Olá meus amores! Bom, como eu prometi no vídeo anterior, tá? Antes de eu falar em relação do que eu vou fazer hoje, eu vou pedir desculpa pelo vídeo de mini comprinhas, tá? Muitas meninas reclamaram que não conseguiram ouvir direito o que eu estava falando. Além de ser cedo, eu estava gravando muito cedo, antes de eu estar dormindo, eu estava falando um pouco mais baixo, tá? E, fora que a câmera estava um pouco distante de mim, o áudio saiu muito baixo, tá bom? Então eu peço desculpa em relação ao áudio e a qualidade do vídeo, pois a minha câmera está pifando. Então, tem hora que ela está de veneza, tem hora que ela está boa comigo, tá bom? Então, me desculpa, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para não atrapalhar no áudio, tá bom? Então, vamos lá! Como eu falei no vídeo de mini comprinha, hoje, sexta-feira, eu falei que ia fazer o teste de mechas do Botox da Lua, tá, meninas? Que é esse aqui, tá? Eu comprei o pequeno, mas tinha o grande na loja, eu já falei isso. Ele vem com as informações aqui, tá bom? Eu nem tirei ainda. Eu vou tirar agora. É pequenininho. Isso aqui, para quem não enxerga nada como eu, é maravilhoso, tá? E, assim, vou fazer o teste de mecha. Meu cabelo, tá um horror, tá? A pessoa arrumou o cabelo todo, escovou, pranchou e foi para a festa. Sol, calor, suando, que nem um cuscuz. Cabelo, acabou esse chapinho, tá? Por isso que eu estou com esse negócio aqui, com ele preto. E eu até perguntei umas meninas se o alisante da Lola ia resolver, porque o meu cabelo está muito, muito, muito mesmo, precisando de um alisamento, uma coisa forte que alisa o cabelo. E é muito sério que só o Botox da Lola vai resolver, que só com a progressiva. Mas, aí, eu vou testar o Botox da Lola. Se eu não gostar, eu conto a progressiva. Vamos ver onde está. Bom, eu vou fazer o teste em duas mechas. Eu vou pegar uma mecha aqui do fundo, tá? Eu vou pegar essa mecha aqui, praia, e vou pegar uma mecha daqui do meio, tá bom? Que, no caso, vai ser... Bu! E, no caso, vai ser essa aqui. Tá, vai ter pra sacar. Gente, é o estado que está o meu cabelo. Ó, o estado que está a minha rainha. Eu vou ver se eu dou um zoom pra vocês verem. Espera aí. Acho que agora vai. Não vai. Bora, zoom. Meu cabelo está tão ruim que nem junho do que lindo. Agora, olha como está a minha raiz, ó. Pra vocês verem. Está gritando. Meu cabelo está horrível. Eu ia... Pintar o cabelo antes de... De fazer... O Botox, mas eu estou com medo de pintar o cabelo e o cabelo desbotar junto com o Botox. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou pintar ele antes. Ou se eu vou... Pintar depois. É... Bom, eu vou fazer logo o teste de mecha. Tá? E... Eu vou lavar essa mechinha aqui. Com esse shampoo hidratante aqui. Que é o que pedem, tá? Para lavar os cabelos com shampoo hidratante. E... Vou lavar. Vou secar. Ele 80%. E vou passar o produto. Eu não abri ainda. Eu vou abrir agora. Não tem cheiro forte de alisante, tá? Ótimo. Não é muito grosso, tá? Não é muito consistente. E vamos lá ver... O que é que vai acontecer. Eu vou lavar. Vou aplicar. E daqui a pouco eu volto. Para falar um pouquinho mais com vocês. Meninas. Voltei. Porque parece que não é maluca. Tá? Hum... Vamos lá fazer esse teste de mecha. Tá? Eu já lavei com o shampoo. E agora eu vou fazer o teste. E assim eu vou fazer o teste. E assim eu vou passar aqui. Eu tô usando essa espelha. Eu vou poder pôr prender minha franja. Só uma tapada. Tá bom. Eu quero no shampoo. Eu vou passar aqui. E aí Eu vou passar aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto